Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Coneção Sobre. Hoje nós vamos conversar sobre corrupção, mais especificamente no Rio de Janeiro, pois o Rio de Janeiro é símbolo de tudo que é de ruim no país. Desvio de dinheiro, recebimento de propina, participação de organizações criminosas são o único crime pelos quais os representantes públicos do Rio de Janeiro foram acusados ou condenados. Então, enquanto eu roda a vinheta, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos conversar sobre corrupção. Sem dúvida, a corrupção é o último mais problema do país. Aferta diretamente o bem-estar das pessoas, pois diminui o investimento público em saúde, educação, habitação, segurança, infraestrutura, entre outros direitos do povo. Fede a Constituição, pois aumenta a exclusão social e a desigualdade econômica. Geralmente a corrupção acontece com o dinheiro que é separado para o orçamento anual, em âmbito nacional, estadual e municipal. Dinheiro esse, como já dito, para financiar saúde, educação, previdência, programas sociais ou de infraestrutura. E geralmente são desviados para bancar campanhas eleitorais, corromper funcionários públicos, ou simplesmente para engordar contra a bancária de alguém, aqui no Brasil ou no exterior. Em 13 de outubro de 2020, a Transparência Internacional apontou um contínuo enfraquecimento dos recursos anticorrupções no país. Um sério retrocesso ao combate à corrupção no Brasil. Como eu já disse na introdução, entre todos os estados brasileiros, o Rio de Janeiro é o que melhor representa a imensa crise ética, moral e econômica que há em todo o país. O que confirma essa afirmação é o histórico recente dos governadores do Rio que têm acabado em prisão. Os dois governadores, anteri do Wilson e Wilson, estão presos devido a investigações da Lava Jato aqui no Rio. O ex-governador Sérgio Cabral, que foi preso em 2016, logo depois de seu outro governo, está hoje no presídio do Bangu. Já o ex-governador, Luiz Fernando Pesão, que foi preso em 2018, está em prisão do domiciliar. O que os três têm em comum é a acusação ou condenação por corrupção em várias secretarias do governo. Antônio Garotinho e Rosinha Matheus, que governaram o estado antes de Sérgio Cabral, também já foram presos. Os dois hoje se encontram em uma liberdade, embora os processos que vão levar à prisão ainda se encontram em trâmite. O Garotinho foi preso por cinco vezes. Rosinha, três. Alguma das denúncias que mais pegam sobre o casal é o uso de recursos do estado do Rio e da Prefeitura de Campos de Quarta Casas para se manter no poder. Outras denúncias tratam de irregularidades de contratos da Odebrecht com a Prefeitura de Campos, segundo a Lava Jato. Houve ainda a prisão do ex-governador Moreira Franco em 2019, quando era um dos ministros, Michel Temer. Moreira Franco ficou preso por quatro dias devido a Lava Jato. Indo agora para o âmbito municipal, Marcelo Krivela, que é pastor licenciado da Igreja Universal do Rio de Deus, foi acusado pelo Ministério Público do Estado de Janeiro de ter montado o que o pessoal do Ministério chamou de QG da propena dentro da Prefeitura. Esse suposto esquema foi a razão pela tentativa de abertura de um processo de impeachment na Câmara dos Vereadores. Processo esse que não foi adiante graças aos vereadores que apoiam o Krivel. O QG tinha como suposto operador financeiro, Rafael Alves. Rafael Alves é irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da RioTour. A RioTour, aqui no município de Janeiro, é a Secretaria de Turismo. Marcelo deixou o cargo em março assim que virou alvo de investigações no Ministério Público. Em um vídeo gravado durante uma operação de busca e apreensão na casa de Rafael Alves, em março, Krivela teria ligado para Rafael Alves para avisar sobre uma operação de busca e apreensão na RioTour. Só que como a polícia já se encontrava na casa de Rafael Alves, quem atendeu o telefone foi um delegado da Polícia Civil, o delegado responsável por toda a ação. Ao perceber que não foi Rafael Alves que atendeu o telefone, Krivela encerra a chamada. A desembargadora Rosa Helena Guita, que autorizou o Ministério Público a fazer a operação de busca e apreensão na casa de Krivela, disse, abre aspas, A subserviência do prefeito a Rafael Alves é assustadora. Fecha aspas. Para Krivela, a operação em sua casa foi uma operação sem razão, pois o prefeito afirma que não se réu em nenhum processo e que já colocou, se exigirmos, telefônico, bancário e fiscal à disposição do Ministério Público Estadual. O prefeito afirma ser estranho essa operação. Abre aspas para o prefeito. Considerando ainda que estamos em período eleitoral. Fecha aspas. O caos na política do Rio de Janeiro acontece há poucos dias das eleições municipais, em um momento de grave crise econômica e alto nível de desemprego. Resultado disso é o desinteresse do eleitor em votar em qualquer candidato. O ato principal político divulgou através do jornal Valor Econômico uma pesquisa que mostra que 22,7% dos eleitores pretende ou anumiar seu voto ou votar em branco. E nessa mesma pesquisa mostrou que o governo de Wilson Witzel tem uma reprovação de 85,4% dos entrevistados, enquanto a gestão de Crivella tem uma reprovação de 74,5% dos entrevistados. Crivella é candidata à remissão e está em segundo lugar nas pesquisas atrás de Eduardo Paes do DEM. Eduardo Paes foi prefeito imediatamente antes de Crivella. Mas também houve operação de busca e apreensão na casa de Eduardo Paes devido a uma denúncia do Ministério Público Eleitoral, denúncia de pagamento de Caixa 2, na campanha A Reemissão de 2012, pagamento esse feito pela construtora Odebrecht. Assim como o prefeito Crivella, Eduardo Paes diz que a ação tem motivação eleitoral. Disse que foi uma iniciativa do procurador do prefeito Crivella. Em uma tentativa de reviver uma denúncia que já veio a público em 2018, quando Eduardo Paes concorreu ao governo do Estado. Na pesquisa do ato expo-mesco, Eduardo Paes tem 27% das intenções de voto, seguido por Crivella, com 12%, da demo-legada Marta Rocha, do PDT, com 8%, e Benedito da Silva, do PT, com 7%. E, como todos dizem, com margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Crivelha está em cima de um ano de pesquisa, mas com uma alta reprovação, Crivella pode perder força durante a campanha eleitoral e nem chegar a um segundo turno. Crivella tenta o apoio da Fabinho Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro já disse que não vai participar da campanha. Mas seus firmes, Flávio e Carlos Bolsonaro, vão. Os dois são do mesmo partido do Crivella, ou republicanos. Crivella tenta associar sua imagem ao do presidente Bolsonaro a todo custo, pois isso pode ajudá-lo a chegar no segundo turno. Apesar do movimento anti-Bolsonarismo ser forte na capital do Rio de Janeiro, Bolsonaro ainda tem o apoio de boa paz da população. Já Eduardo Paes revisa o crítico ao presidente Bolsonaro, pois pensa em ficar com os votos do Crivella, a cada vez se não vai para o segundo turno, principalmente dos irmãos eleitores da Zona Oeste, pois esta é uma região importante na cidade de Janeiro por concentrar 40% do irmão eleitoral do município. É também uma região que possui um grande número de evangélicos, grupo no qual se encontra um grande número de apoiadores do presidente Bolsonaro. A primeira opção para os evangélicos, sem dúvida, é Crivella. Mas caso esse não vá para o segundo turno, de acordo com os especialistas, há tendência a se voltarem para Eduardo Paes. O Ministério Público Estadual tem atuado com comunidade em suas denúncias, tanto no caso Crivella, quanto no caso das rachadinhas no cabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Hoje em dia, Flávio Bolsonaro é senador. Em dezembro, o governador do estado de Rio de Janeiro, em exercício, Cláudio Castro, indicará o novo procurador-geral do Ministério Público Estadual, com base em uma lista tripse indicada pela categoria. O que sugere umas especulações sobre a operação de busca e apreensão a pedido da Procuradoria-Geral da República no caso do governador Wilson Wilson e seu afastamento do cargo por uma decisão monocrática do STJ. O que é uma decisão monocrática? É quando um juiz que participa de um comediado, ou seja, um órgão com mais de um juiz, toma uma decisão sozinho. O que o juiz deveria ter feito é levar a decisão para o plenário, ou seja, para todos os juízes que participam desse órgão decidir. Se caso todos ou a maioria ainda decidisse pelo afastamento do governador, aí seria mais confiável. Pois o que indica é que toda essa ação teve o verdadeiro interesse de tirar o foco das investigações sobre o fim do presidente. Em uma pesquisa realizada pelo Datafone em 11 de todos e 13 de dezembro de 2019, ou seja, menos de um ano, na qual foram apresentadas seis frases que falavam sobre os problemas econômicos do Rio de Janeiro e sobre os políticos do Rio de Janeiro. E pedia-se para que os entrevistados dissessem se concordavam ou não concordavam com cada uma dessas frases. Foram realizadas 872 entrevistas presenciais na cidade do Rio de Janeiro em todas as regiões da cidade. E a margem de erro também é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na frase, os políticos do Rio de Janeiro são mais corruptos do que os demais polníticos brasileiros. 62% dos entrevistados concordaram com essa frase. Pegando a margem mais baixa, 59%, seriam 59% dos cariocas sim acreditando que os corruptos do Rio de Janeiro são mais corruptos que os corruptos de outros estados. Se não fosse trágico, seria engraçado. E é tudo isso que eu já disse e repito. Já disse nos dois vídeos anteriores e repito agora. Repito como manda. Vale a pena votar com consciência. É um trabalho rápido que se tem a cada dois anos. agora com o municipal, prefeito e vereador. Daqui a dois anos daqui vai ter um pouquinho mais trabalhoso que vai ter o federal e o estadual junto. Presidente, senador, deputado federal, governador, deputado estadual. Pega o nome daqui que candidato ou candidata que você mais gostou e faz uma pesquisa rápida sobre ele. Caso não seja um político de carreira, veja o batimento como ele pensa. Se ele pensa igual a você, se é a favor, contra aborto, a favor contra armar população, caso não seja, caso seja um político de carreira, veja os seus trabalhos anteriores, o que ele fez pelo povo, para o povo. E caso você goste do resultado da pesquisa, esse é o seu candidato. Caso não goste, esconda outro candidato e faça uma nova pesquisa. Esse pequeno trabalho vai ser bom para você, mas também para todo o seu redor. filhos, né, sobrinhos? Pois as chances de termos um governo ruim por oito anos é grande. O mais ruim que ele seja, ele vai ter a marca do governo a seu favor. Veja o exemplo de Marcelo Crivella. Como eu disse no vídeo anterior, foi considerado o pior prefeito do município de Rio de Janeiro desde a fusão na Guanabara. E mesmo assim está em segundo lugar. Volto a dizer, as chances de termos um governo ruim por oito anos é grande. Por esse motivo, temos que ter cuidado com quem votar. Temos que votar com consciência. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curte e compartilhe com esse vídeo. Um abraço e até o próximo.